Olá, amigas e amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre o tema 250 da TNU, que versa sobre a possibilidade de atribuir efeitos previdenciários a um aviso prévio indenizado. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para notificações, se gostarem do vídeo, curtam e compartilhem com os amigos. Bom, gente, o tema de hoje versa sobre os efeitos previdenciários do aviso prévio indenizado. Mas o que é aviso prévio indenizado? Bom, o aviso prévio indenizado, ele ocorre na demissão sem justa causa, quando o trabalhador é afastado imediatamente do trabalho. Ou seja, com esse afastamento imediato do trabalho, consequentemente, o período será pago, porém, não será trabalhado. Então, se paga o aviso prévio, mas não há, de certa forma, a realização da atividade laborativa. E aí que se concentra a discussão sobre os efeitos previdenciários do aviso prévio indenizado. Ou seja, é um dos argumentos, obviamente, utilizado daqueles que são contra os efeitos previdenciários do aviso prévio indenizado. O primeiro deles é justamente isso, de que não se trata de período laborado, de período trabalhado. Outro argumento, para quem é contra a reconhecer esses efeitos previdenciários para o aviso prévio indenizado, é que sobre eles, segundo entendimento já afirmado pelo STJ, não incide contribuição previdenciária. Então, em tese, há aqueles que sustentam que o aviso prévio indenizado, na verdade, seria um tempo ficto. Mas, bom, no julgamento dessa matéria pela TNU, embora se travou essa discussão, se é possível computar um período não laborado para fins previdenciários, não laborado e não contributivo para fins previdenciários, mas o fato é que, no voto da relatora, ela destaca que a legislação trabalhista assegura essa contagem do aviso prévio indenizado para fins previdenciários. E ela cita o artigo 487, parágrafo 1º, 487, parágrafo 1º, que diz o seguinte, a falta do aviso prévio por parte do empregador dar ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no tempo de serviço. É isso que diz o artigo 487, parágrafo 1º da CLT. Vou repetir, a falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. A orientação jurisprudencial nº 82 da SDI 1 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, também prevê que a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder ao término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Bom, a relatora ainda destacou que a não incidência de contribuição previdenciária, no entender da relatora, e acabando que ficou esse o entendimento firmado pela própria TNU, já que aqueles que foram contra e teve voto contrário, voto divergente, mas foram vencidos, o entendimento da relatora ainda destaca que a não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, segundo, obviamente, o entendimento do STJ, de que não incide a contribuição previdenciária, isso não impede o seu reconhecimento para fins previdenciários. Como eu falei, houve voto divergente, porém vencido, e ao final a TNU firmou, por maioria, por maioria, a seguinte tese, vou ler aqui para vocês, a seguinte tese, o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, percebam, é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para a obtenção de aposentadoria. E aí já se faz outra pergunta, porque tempo de contribuição expressamente já diz aqui, no entendimento, na redação da tese firmada no tema 250, já fala expressamente em tempo de contribuição, que vale para tempo de contribuição. E aí a pergunta que se fazia era, há também a incidência desse tempo para carência? Conta-se o aviso prévio também para carência? No meu entendimento, sim, está claro aqui na redação, porque fala em todos os fins previdenciários. Vou ler novamente, olha, o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários. Se são todos os fins, obviamente aí inclui a carência também. Ok, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo com os amigos, se inscrever no canal e ativar aí o sininho de notificações. Um fraterno abraço para todos vocês e até o próximo Radar Previdenciário aqui na Rede Previdência.